Sejam bem-vindos meus amigos aqui do canal, eu sou David Gamer e hoje venho para mais um vídeo aqui no canal e hoje trago para vocês um vídeo de análise desse game que já apareceu aqui na sua primeiras impressões jogando o início dele e hoje eu venho para trazer a análise completa desse game falando de história, falando de gameplay, falando de jogabilidade, de gráficos, simplesmente tudo estou falando de Detroit Belcom Human, esse game recém-lançado, simplesmente maravilhoso, beleza? Então antes de começar o vídeo não esqueçam de dar um like aí para dar uma moral aqui no canal se inscrevam porque é muito importante, eu conto demais com isso comentem o que vocês estão achando, compartilhem e é isso aí vamos de vídeo, vamos de análise de Detroit e é isso aí que é o mais importante tudo praticamente se inicia quando um grupo de empresas resolve criar androides ou robôs, podemos dizer assim, capazes de desempenhar funções que os humanos até então faziam com habilidades simplesmente superiores, afinal de contas eram máquinas, é o eram para ser máquinas a ideia inicial era essa, criar androides para desempenhar esses serviços como de empregada, como de empregada, como de cuidador, como de várias outras funções porém algo não saiu muito bem nisso primeiramente começou esses dois lados, foi dividido os seres humanos e os androides, porque os seres humanos simplesmente não gostaram porque estavam perdendo espaço, perdendo as vagas nas empresas, nos lais simplesmente sendo trocados por androides, é um conflito de sentimentos que o game traz porque imagine você ser trocado por uma máquina, imagine você ser substituído por alguém que não vai sentir dor cansaço, de repente fome ou sede, então é um pouco desigual então nesse momento você fica assim no meio do muro, porque os androides também não pediram para ser criados foram inventados, porém daí começa basicamente a história principal do game que é os dois lados, a divisão entre os humanos e os androides os humanos simplesmente detestam os androides, simplesmente por este motivo porque além de eles trabalharem e desempenharem a função simplesmente até melhor do que os humanos não reclamavam de nada, de cansaço, de sede, de fome e eram simplesmente fortes e estavam ali a todo momento não reclamavam nada, tudo que era pedido, tudo que era mandado ouvia desaforos, todo tipo de coisa e simplesmente se calavam então era o empregado dos sonhos de qualquer empresa, de qualquer pessoa e isso realmente interferiu demais na sociedade e nos seres humanos e daí foi criado essas, digamos, facções separadas de humanos contra os androides até um personagem chamado Marcos começar a parte dos androides, tentando essa revolução contra os seres humanos tentando ganhar eles a opção de serem chamados seres humanos então é uma trama realmente envolvente com todos esses pontos, essas pitadas que realmente vai ficar na mão do jogador decidir qual lado ficar, decidir qual rumo, tomar a sua campanha e realmente escolher qual personagem e qual rumo você quer tomar para a sua campanha a história de Detroit Belcon Filma depende muito de você mesmo ela tendo um ponto e de início, mesmo ela tendo um ponto inicial e algumas deixas e explicações do que ela é mas a maior parte vai ser você vendo, conhecendo todas as características dos personagens e você se apegando ou não a cada um você vai saber a quem seguir, a quem querer defender com unhas e dentes e levar até o melhor desfecho e três dos personagens principais do game eu vou falar agora que são os androides, principais da história Connor, o conhecido como Connor RK800 Connor é protótipo criado pela CyberLife e seu dever inicial é oferecer assistência aos detetives humanos ele é inteligente, frio, pespicaz e com habilidades incríveis inclusive para psicologia tanto é que ele a usa para tentar mudar o pensamento do seu parceiro cujo qual vão investigar o caso dos androides com consciência portanto Connor será o investigador dessa história desse caso que se inicia o game com aquela cena daquele androide com a menina tentando se matar daí ele começa uma investigação sobre outros androides desenvolvendo consciência e o seu parceiro é um tanto quanto rabugento difícil de lidar realmente complicado e ele para piorar odeia simplesmente odeia os androides por todos esses motivos que eu já falei por eles roubarem o que na cabeça dos seres humanos dos humanos eram por direito deles então o dever de Connor também é mudar a cabeça do seu parceiro e tentarem realmente desempenhar uma investigação neutra sem qualquer tipo de envolvimento sentimental sem nada disso apenas seguindo realmente a parte racional Marcos, o conhecido como RK200 é um androide que pertence a um famoso pintor Carl Manfred um homem velho que não tem o movimento das pernas no início Marcos era apenas um empregado androide e com o tempo Manfred foi ponhando afeto paternal por Marcos e o ensina várias coisas cotidianas dos seres humanos e peculiares realmente como pintar como andar de bicicleta como várias coisas que os seres humanos deveriam estar fazendo então Marcos realmente é o androide que mais se aproxima em questão de sentimento dos seres humanos porque ele foi ensinado por um homem bom que necessitava de Marcos e ensinou muita coisa para ele Marcos inclusive será quem liderará a revolução dos androides contra os seres humanos porque os androides vão querer o seu lugar na sociedade vão querer exercer lugar como cidadãos então essa guerra de opiniões esses confrontos e todo esse conflito realmente será um drama vivido e desempenhado por você na gameplay desse jogo e a última personagem agora das três que eu falei é Carol uma assistente doméstica a X-400 criada pela CyberLife também é um modelo comum criada somente para os trabalhos do lar ela pode falar até 300 línguas diferentes cozinhar mais de 900 pratos e cuidar de crianças ela é propriedade de um ex-motorista de táxi desempregado chamado Williams estranho e perigoso pai de uma menina cuja qual ela toma conta e após não suportar as agressões do pai e seu dono ela decide fugir com a menina pela cidade hiperambular e conhecer de perto toda a crueldade e maldade dos seres humanos e assim desempenhar um sentimento pela menina aliás um sentimento mútuo uma pela outra e esse é o desenrolar e o desfecho de cada um o perfil de cada um dos personagens principais do game agora vamos falar um pouquinho da história do game um game que realmente tem uma história profunda e cada atitude suas realmente pode causar consequências consideráveis na história a ponto de mudar o final pois tudo o que você é e vê e decide no final tem ligações diretas com decisões tomadas durante o jogo por isso cada ato, cada passo tem que ser pensado sobre o que vem depois só assim de repente você consiga um bom final para os três personagens caso não tenha cumprido alguma tarefa ou alguma situação a morte pode ser iminente para algum deles ou seja existem partes nas histórias que são criadas sem a presença de Marcos Connor ou Alice caso algum não esteja vivo do início até a metade do jogo é difícil isso acontecer mas na parte final é bem difícil entender que decisão devemos tomar para ver o final dos nossos sonhos você se envolve na história você se envolve na trama é inevitável você tem receios nas decisões tomadas se emociona com os desfechos e fica querendo sempre achar e tomar a melhor decisão possível e é impossível você não se emocionar porém a dúvida será sua maior fraqueza e dificuldade e o engraçado é que tomamos decisões importantes todos os dias mas em Detroit elas afetam diretamente outras vidas e todas bem cativantes envolventes dramáticas e lindas e a todo momento tememos tomar decisões erradas Detroit é sem dúvida um dos games mais bonitos já feitos e tira bastante do PS4 seja na modelagem dos personagens cenários lindos e detalhados bem envolventes os ambientes também lindos e muito mas muito bonitos cheios de vida e em contraponto disso o game apenas tem algo que realmente deixou a desejar porque ele não te dá nenhuma liberdade de exploração você é obrigado a seguir a história do game você tem um tempo para cumprir investigar determinados lugares e logo o game já te informa que você deve prosseguir há lugares bloqueados e você realmente não consegue você é obrigado simplesmente a seguir a trama e ele peca um pouco em sua jogabilidade também um tanto quanto simples porém sua história e narrativa prendem o jogador e é impossível não se cativar pela história dos três androides e entender o que levou máquinas a quererem igualdade igualdade de cidadãos igualdade de pessoas e de sentimentos seja de guerra ou seja de paz e ao perceber que os seres humanos são cruéis e sem almas afinal o que define uma alma ou estar vivo o que é um ser humano o que nos torna ser humano e o questionamento que o game levanta fica em nossa mente como a própria android no início do game diz isso não é uma história isso é apenas o nosso futuro Detroit simplesmente esfrega em nossa cara uma verdade em forma de ficção pois o que nos torna humanos são mais que carne pele órgãos mas sim sentimentos a preço valores amor e no final você vai se perguntar quem na verdade eram os robôs quem na verdade eram os androides porque ser humano ou ser um robô não depende de pedaços de metais de pedaços de componentes de peças eletrodos chips nem de coração nem de pele nem de órgãos o que define o ser humano a racionalidade nos diferenciou dos animais porque em partes éramos quase parecidos tínhamos um coração tínhamos um coração assim como os animais sangrávamos e o que nos diferenciam dos androides porque se eles fazem tudo exatamente como nós ou até melhores em atitudes são muito mais humanos do que nós tem um coração de verdade um coração que não bate que não pulsa que não sangra mas que em sentimento demonstra muito mais do que nós seres humanos Detroit realmente traz um conflito de ideias e conceitos que realmente às vezes nos pegamos após jogar Detroit pensando e nos questionamos o que realmente somos e o que realmente devemos melhorar porque o que nos diferencia de qualquer outra máquina de um carro um avião um trem será que eles não produzem mais do que nós mais falados mais conhecidos mas a atitude um sentimento algo de bom a nobreza o amor coisas que são eram são ou não eram características dos humanos e no game os androides trazem muito mais isso por isso eles criam essa revolução eles entendem que podem ser cidadãos comuns porque o que eles veem apenas destruição ódio rancor brigas e o que eles estão trazendo à sociedade totalmente diferente amor apreço apego lógico sai um pouco de controle e a mídia divulga como um erro de software mas o criador que consegue colocar até 300 línguas diferentes em uma pessoa 900 pratos um ótimo detetive com habilidades incríveis e um cuidador zeloso amoroso se ele consegue colocar tudo isso em uma máquina ele introduziu um ser humano dentro de uma máquina e o que não faz parar e pensar é se realmente os humanos não são mais robôs não são mais androides ou mais robóticos do que os próprios androides porque eles foram criados humanos porque dentro deles desenvolveram essas características não importa se foram criadas ou implantadas eles aprenderam com os seres humanos seja com a parte boa seja a parte ruim com a parte ruim eles aprenderam como não ser um ser humano e com a parte boa eles aprenderam a ser um ser humano e a revolução e tudo o que eles querem e queriam é apenas direitos iguais pois eles já não pediram para ser criados para serem feitos mas foram e depois que eles desenvolveram essa consciência essa dependência por igualdade por saberem que ele é uma posição na sociedade desencadeou toda essa divisão entre humanos e androides e Detroit conta isso maravilhosamente bem e realmente coloca uma sementinha em nossa mente realmente um ponto onde devemos parar sentar e analisar todos os nossos conceitos como seres humanos como pessoas e como cidadãos Detroit não é só um jogo ele é uma lição de vida ele nos ensina e nos mostra levanta um espelho em nossa frente nos mostrando quem realmente somos então esse foi o meu vídeo de análise de hoje espero que vocês tenham gostado da minha análise de Detroit biocom e human até o próximo vídeo e fiquem com Deus não esqueçam de dar um like e dar aquela moral comentem digam o que vocês acharem fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí